A CIDADE NO BRASIL Já cheguei aqui na frente do restaurante que chama La Fonda Aí estou aqui esperando a minha irmã e meu cunhado chegar Morrendo e me falamos Mas olha só que lindo aqui Saímos do banheiro Vou te gravar Eu acho que você pode colocar Uma bonitinha aqui Olha que coisa linda Parecendo o estilo italiano É? É bem assim Baninho Olha que bonitinho Coisa doida Aqui pedi uma pizza Essa é a Vanessa, minha irmã E o Jeffy, meu cunhado Estamos comendo Cinco dólares Eu acho que você pode comprar Cinco beijos ou mais Aqui é uma famosa praça Aqui de Santa Fe E em volta tem vários restaurantes Várias lojas Vocês estão olhando? Várias lojas Aqui nessa praça é cheio das pimentas Bem coisinha mexicana Como você tem costume Todo canto tem Várias lojas Várias lojas Várias lojas Várias lojas Dos artesãos Minha abelha diz que aqui tem um corte Minha abelha diz que aqui tem um corte Minha abelha diz que aqui tem um corte Estão perto É muito mais Um bão São coisas mais A mulher não deixou eu filmar. Olha que prédio lindo, bem a cara de Rio Mésico. Como chama essa igreja? É igreja católica. Catedral. Catedral daqui de Santa Fé. Eu confundo Santa Fé com Sandy. Olha as lojinhas. Câmera X. E a gente comeu aqui nesse restaurante. Só que ele é muito grande. Você entra de um lado e a gente saiu pelo outro. Lá fundo. Vamos andar perto da igreja agora. Olha o sinal da igreja. Olha o sinal da igreja. Calma. 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 Gente, o que eu achei aqui? Olha o que eu achei aqui um local para o batismo. Eu vou batizar alguém aqui na marra hoje. Vou batizar alguém. Vamos batizar. Está batizado. Uma alma salva. Glória. Olha que lugar gostoso. É batismo. Só lembrando aqui que eu sou evangélica. Eu não estou de acordo com imagens. Mas, como arquitetura, eu gosto. Gosto de vir visitar. A gente tem que respeitar também a crença de outras religiões. Um estudo, só para deixar registrado que eu não sou devota de santos, nem nada. Mas, eu gosto, como arquitetura, eu gosto de visitar qualquer tipo de lugares. Eu gosto de olhar, de conhecer. E aqui é muito bonito. Eu gostei bastante. Um detalhe também, que é uma coisa, na verdade, óbvia. Mas, que, tipo assim, toda igreja, elas são muito parecidas no mundo inteiro. Assim, eu sou muito grata de poder conhecer igrejas, né, de diferentes lugares. E, são bem parecidas. Tipo, se eu não falar que eu estou no New Mexico, ninguém vai saber. Vai parecer que eu estou no Brasil, porque ela foi igreja. Então, é bem interessante isso. É bem parecida com a Igreja do Brasil Católica. A Bela faz a minha amizade. Olha que coisinha fofa. Tem aqui na loja. A gente veio aqui para tomar sorvete. Olha o que tinha aqui na loja. Uma menina, olha que linda. Caramba, aqui tá. Tomar um sorvete. Caramba, aqui tá. Tomar um sorvete. Estava com esse senhor aqui atrás, conversando. Ele é francês. E ele já foi também para o Brasil. Gostou muito. Ele falou que é um dos lugares mais legais que ele já foi. E ele já viajou bastante. E ele também já foi para o Japão, onde eu já morei. E a gente estava conversando aqui. Muito legal. E agora a gente estávamos continuando aqui. Olha, na arquitetura local. Muita arte, muito legal. Marble é... Marmarito. Ui. Puxando a minha casa lá da Itália era tudo de marmarito. Marmarito. Deve ser barato lá. Olha só, gente, o preço da arte. R$ 75 mil. É, vale a pena ser artesão aqui, hein? Olha o preço desse daqui. Um negocinho desse. R$ 8.200. Vamos ver esse daqui. R$ 14.500. É... Não é brincadeira, não. Aqui a arte é levada a sério. R$ 9.800. Muito lindo. Olha, gente, essa mesinha. Que coisa mais fofa. Que fofa é o preço, né? Tá bom. Isso aqui não está nem vendendo. Não tem nem preço. Olha esse daqui. R$ 34.500. R$ 500. Eu precisando de um carro. Baratinho. E esse aqui que é... Não, esse aqui é R$ 7.500. Esse aqui é R$ 75.000. O que você falou de um carro perigo de Cadillow? Até um quadro desse. Dá pra comprar um carro pra mim. Gente, é muito caro. Será tão fora dos preços. Mas é tudo muito lindo, né? E falou que achou um preço baratinho aqui. Baratinho aqui. R$ 300. Só R$ 300. Só R$ 300. É, gente. Mais baratinho aqui, ó. Quem vai poder doar esse dinheiro? Só pra me pôr no meu quarto. E detalhe. Eu acho que esse daqui, ó. Não tem a ver com o símbolo. Será o símbolo de Albuquerque? Parece um símbolo de Albuquerque. Não, é uma... Parece um símbolo de Albuquerque. Mas o que não é o símbolo de Albuquerque é esse daqui, ó, gente. No chapéu dela. Ah, é, né? E eu procurando. Talvez é isso. Muito lindo, né? Nós estamos amando esse lugar. Só falta esse daqui. Tempo. O autor. O autor dessas peças é ele. O que é sobre essa inspiração? É, tipo, o que? O autor. O autor. O autor. O autor. O autor. É, tipo... O autor. O autor. O autor. O autor. E olhem esses porquinhos, burrinhos, feitos de arame farpado. Olha, que legal. Esse lugar tem artes coloridas. É a minha cara, eu gosto de artes assim, coloridas. Eu acho bem divertido, alegre. Olha aquele porco. Ai, gente. E ali atrás tem um bicho. Que lindo. Esse é dos grandes. Olha lá, o que acontece quando dois chihuahuas se encontram. Ai, tensão. Nada. Nada. Eles vão brincar. Que isso. Achei que ia ter uma briga, né? Porque chihuahuas são temperamento bravos. Bom, gente. Vou terminando o vídeo por aqui, porque a rua é enorme. Eu teria que pegar um dia inteiro para filmar tudo aqui. É muito grande, muito legal. Espero que tenha gostado do meu domingo. Foi super longo. Estamos voltando agora para casa. E me despeço aqui, perto dessa arte que tem a ver com a minha cultura japonesa, que é o tsuru, feito de origami. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau.